Abertura 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 Somos a geração eleita Nação poderosa Deus vivo pra ti Nos tirou da escuridão Brilhou a Tua luz Deus vivo pra Ti Deus vivo pra Ti Deus vivo pra Ti Correremos com paixão pelo Teu nome É vivo em todas as cadeias eu estou Nosso Deus é imutável Seu poder inabalável Correremos pra Ti, Senhor Somos a geração eleita Nação poderosa Deus vivo pra Ti A luz tirou da escuridão Brilhou a Tua luz Oh, Deus vivo pra Ti Quantos vivem pro Senhor neste lugar? Correremos com paixão pelo Teu nome Livre em todas as cadeias eu estou Nosso Deus é imutável Nosso Deus é imutável Seu poder inabalável Correremos pra Ti, Senhor Somos a geração eleita Correremos com paixão pelo Teu nome Correremos com paixão pelo Teu nome Deus vivo pra Ti Deus vivo pra Ti Nos tirou da escuridão Correremos com paixão pelo Teu nome Seu poder inabalável Nosso Deus é imutável Nosso Deus é imutável Seu poder inabalável Seu poder inabalável Correremos com paixão pelo Teu nome 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 Amém.